Copia do meu professor feminino Ah, cá é o nome do curandeiro Tá na casa Ah, o curandero de Kuduro, mene Ah, de estúdio tá em Pemba Vocês sabem quem é O pretado do game, mene Boa mar, troca o vinte Nós dominamos o império Vocês sabem quem é No preto Ali peleliotimi Ali peleliotimi Lele non onetou Non onetou Ali peleliotimi Ali peleliotimi Lele non onetou Non onetou Oipa geni pa Oipa geni na A tragi nila traela Oile letineela Oipa geni na mi Oipa geni na mi A tragi nila traela Oile letineela Viva mwe ki ma re E contê-la, que tomá que paú com a melhoraninha Viva urbana e kiva-e E contê-la, que tomá que paú com a melhoraninha Ali pele li o timi Ele não não é teu Não é teu Ali pele li o timi Ali pele li o timi Ele não não é teu Não é teu No é teu Ime dô E filha, coca-tá Ela pua e a new vence Iba, oco de as reuniões Amém. 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 Amém.